Equipe Valorosa 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 Tem mais fé, tem mais sensível coração A bola tira o bondamento E o inimigo estende a mão E mexe ao gol com decisão E das canelas não tem dó Por incidente a multidão Os olhos vê o seu xodó E o feroz conquistador Na luz da baila de brilhar Arrisca a vida por um gol Ou perde um gol por um olhar Equipe valorosa, velando sobre ti Estrela auspiciosa, luz do céu de Linguim Ousado bandeirante, indômico valor Passando sempre adiante, vai levando a bola ao gol Equipe valorosa, velando sobre ti Estrela auspiciosa, luz do céu de Linguim Ousado bandeirante, indômico valor Passando sempre adiante, vai levando a bola ao gol